Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. José Augusto de Miranda Ludolfo. Nasceu em 11 de setembro de 1897, no Rio de Janeiro. Desencarnou em 26 de setembro de 1972, no Rio de Janeiro. Em Anuário Espírita 1997, Antônio de Souza Lucena nos conta que José Augusto de Miranda Ludolfo era filho do casal Augusto Ludolfo e Dona Maria do Carmo Miranda Ludolfo, católicos praticantes. José Augusto acompanhava os pais nos ofícios religiosos. Quando terminou o ginásio, não pensou mais a respeito de religião, dizendo acreditar em Deus como pai e criador. Em 1918, José Augusto formou-se pela Faculdade de Direito do Distrito Federal, exercendo a profissão com brilhantismo e honestidade, sendo muito conceituado entre clientes e amigos. José Augusto foi passar férias em Murié, Minas Gerais. Sua mãe recomendou-lhe que exumasse os restos mortais do irmão dele, desencarnado três anos antes, pois desejava colocá-lo no carneiro da família, no Rio de Janeiro. Lá chegando, cumpriu o prometido e colocou o volume embaixo da cama, para a posterior remessa, mas não o fez por esquecimento. Passados alguns dias, recebeu carta de sua mãe, desejando saber como estava sua recomendação. Não querendo contrariá-la, respondeu que havia cumprido tudo e que já havia remetido para o Rio. Porém, novamente, esqueceu o prometido. Recebeu nova carta dela, muito aflita, pensando que o precioso fardo a houvesse extraviado. Nessa noite, não dormiu direito, tendo um pesadelo horrível. O irmão lhe apareceu angustiado, solicitando urgência na remessa dos restos mortais, para tranquilizar a mãe. Teve a impressão explícita de que o irmão lhe censurara o desleixo. Nessa mesma manhã, remeteu o invólucro para a família. José Augusto não teve mais paz. O pesadelo continuava. Regressando ao Rio de Janeiro, um amigo lhe sugeriu que procurasse o médio Inácio Bittencourt, num centro espírita em Botafogo. Abençoado o momento, o seu encontro com aquele querido médium. Logo na primeira consulta, tudo passou como que por encanto. Foi cientificado de que era médium e precisava dedicar-se aos menos afortunados. José Augusto passou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, onde tomava passes e ouvia palestras. Em 1920, transferiu residência para Muriaé, onde montou um escritório de advocacia e fundou o primeiro centro espírita daquela cidade, sendo eleito presidente. Estudou as obras de Allan Kardec, desenvolveu a mediunidade psicofônica e deu início à tarefa de expositor. Em 1926, retornou ao Rio de Janeiro, associando-se à Liga Espírita do Brasil, fundada naquele ano. Aurino Barbosa Souto convidou-o para a presidência da Liga, recebendo apoio de todos e, a partir daí, passou a atuar em todas as áreas do Espiritismo. José Augusto participou de incontáveis eventos, tais como o I Congresso de Jornalistas e Escritores Espíritas, o II Congresso Espírita Pan-Americano, o I Congresso de Emocidades Espíritas do Brasil, a Coligação Pró-Estado Leigo, o Pacto Áureo e tantos outros. Pertenceu ao Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Foi presidente e vice-presidente da Liga Espírita do Brasil, no então Distrito Federal e antigo Estado da Guanabara, tendo sido presidente de honra da Federação Espírita do Estado da Guanabara. Por tudo isso, pela sua vida, José Augusto de Miranda Ludolfo, está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Legenda Adriana Zanotto